Como que foi a safra dos senhores? Atingiram testes produtivos cada vez mais elevados, aproveitando as condições climáticas ótimas? Ou teve perspectivas que não foram cumpridas, não foram aquém do que estava sendo esperado? Vamos trazer uma informação muito mais afinada para o manejo das próximas safras. Eu me chamo Felipe Bertol, sou pesquisador de solo e sistema de produção da Fundação Mato Grosso, e estarei no quarto encontro técnico para falar um pouco da adubação do Sr. Reynada na cultura do milho segundo a safra. Nos dias 22 e 23 de novembro.